É isso aí pessoal, terça-feira 18 de agosto de 2014, estamos aqui em Santos e olha só onde eu estou, na Pinacoteca Benedito Calixto, vocês lembram que algum tempo atrás eu já fiz um vídeo aqui, meio rápido né, da Pinacoteca, que é esse casarão branco, grande, que fica bem na orla de Sanz, hoje, hoje eu vou entrar e mostrar um pouquinho da Pinacoteca Benedito Calixto, olha só, a gente mal entra, a gente já tem esse visual de um casarão, olha só que coisa fantástica né, vamos entrar para dar uma olhada, a gente sobe aqui, aí tem várias exposições durante todo o ano, durante todo o ano aqui na Pinacoteca, olha só que fantástico o teto desta sala e são diversas exposições, esse casarão era um casarão mesmo, moravam pessoas, imagine as pessoas que moravam aqui nesta casa, que é do começo do século XX, olha só o visual que a gente tem aqui, e tem todas, olha só, lá embaixo a gente consegue ver o oceano, muito legal, vale a pena conhecer e tem a parte de cima, aqui embaixo tem as exposições, diversas exposições que existem, olha só a escadaria que sensacional, aqui em cima, tem a obra de Benedito Calixto, essa salinha aqui, era uma sala de costura, costura, exatamente, uma sala de costura usada pelos moradores do famoso casarão branco aqui do Boqueirão em Santos, aqui a gente vê o quintal, que numa próxima oportunidade eu vou mostrar para vocês, não adianta vídeo gravado sem edição, é assim, tem de vez quando aparece mais mensagens e tudo mais, vamos continuar subindo aqui no casarão, rapidamente eu vou mostrar para vocês, olha só, é uma casa, moravam pessoas, inclusive existe ainda uma senhora viva, que morou, era criança dessa casa, então são várias salas de exposição, olha só que fantástico, esse aqui é o acervo de Benedito Calixto, por favor, olha só como ele retratou as coisas de Santos, da Baixada Santista, porque ele viveu durante muito tempo aqui, olha só, esse farol aqui, fica no Itapema, farol do Itapema, que é atual Vicente de Carvalho, pertencente a Guarujá, ou seja, essas obras, você encontra até pela internet, se você pesquisar, você vai encontrar esses quadros, né, Santos, mas aqui estão as obras do artista, sensacional, né, olha só, esse quadro aqui, então, ele mostra bem a Vila de Santos, retratada pelo Benedito Calixto, um detalhe, né, uma vista aérea numa época de 1900, comecinho do século, que não tinha avião, né, quer dizer, as pessoas não voavam, então, ele deve ter ido para o outro lado, ou procurado na Serra do Mar, ou algum morro, e localizado esses lugares de Santos. Repare aqui, isso aqui é anterior, essa pintura, ela é anterior à criação da estação da São Paulo Railway, mas é obviamente que o artista, ele se baseou em fatos históricos que ele já existia, quando ele nasceu, já existia a estação. Então, reparem, mas ele é fiel aqui, do lado aqui, existia, existe atualmente a estação, porque essa parte foi aterrada para criar o Porto de Santos. Enfim, vale a pena o passeio, e aqui, para finalizar, olha só a varanda desta casa. E a gente tem uma visão bem legal, da orla de Santos, olha só o farol e do boquerão. Em meio aqui, uma tranquilidade de uma casa, e do lado de fora, esse fantástico visual, e entre o mar e a casa, temos a confusão, o trânsito aqui da cidade de Santos. Legal, né? É isso aí, pessoal. Visite aqui a Pinacoteca Benedito Calixto. Esse foi um vídeo, prometo que, mais para frente, eu vou vir aqui para mostrar outras partes da Pinacoteca, e principalmente o quintal, o grande quintal que nós temos lá no fundo. Um grande abraço, e até a próxima.